Fala, fiotes! Onde se passará o próximo game da franquia Assassin's Creed? Japão, Roma, Brasil? Eu sou o Kalil e hoje vamos falar sobre a teoria que mais está ganhando forças na internet. Sejam todos muito bem-vindos, mas antes já assassina o like para dar aquela força. E se não é inscrito, seja bem-vindo também. Conheça meu conteúdo e gostando, se inscreva. Bom pessoal, a teoria no qual estou comentando aqui com vocês é que teríamos o próximo game da franquia se passando no Japão feudal. Ela já existe há alguns anos, mas cada vez vem ganhando mais espaço na internet. E eu não podia ficar de fora, eu tinha que comentar isso aqui com vocês até mesmo para saber a opinião que vocês têm a respeito desse assunto. Como tudo na Ubisoft vaza, principalmente quando se trata de Assassin's Creed, basta aguardarmos um pouquinho para aparecer na internet algum gameplay, foto ou até mesmo algum colecionável que comprove a teoria. Esses dias mesmo, eu estava conversando com o pessoal lá no grupo oficial do WhatsApp aqui no canal, inclusive até te convido a participar com a gente, o link está na descrição. A gente estava teorizando sobre onde seria o novo Assassin's Creed e eu lancei que apoia totalmente o Assassin's Creed Oriental. Até porque eu acredito ser a localização mais esperada e a localização mais pedida pelos fãs da franquia. Vocês não concordam? Bom, teve quem concordou, quem achou que seria outra localidade, tipo como Roma, porque ultimamente nos últimos games nós temos visto bastante referências, mas estou firme na minha ideia. Galera, alguns anos atrás, lá na introdução de Assassin's Creed 3, aparece uma imagem aí que deixou todo mundo intrigado. Ainda mais agora, né, que depois que tivemos o lançamento de Origins e Odyssey, pra mim não resta mais dúvida alguma. Dúvida alguma de que é um easter egg real. A gente pode ver aqui nessa imagem, né, que temos três símbolos bem interessantes. O primeiro é o olho de Horus, né, uma referência aí a Assassin's Creed Origins, que vimos aí se passar no Egito. Depois temos o símbolo ômega, né, esse sendo um símbolo grego e obviamente uma referência ao game Assassin's Creed Odyssey. E por fim, nós temos aí um tori, tori, não sei e tal. Ele é um símbolo oriental que temos aí espalhado por todo aquele continente e podemos encontrar até aqui mesmo no Brasil, essas estátuas e tal, em bairros onde a maioria da população é japonesa. Com certeza você já se encontrou, já viu, né, um tori por aí. A Ubisoft não falou nada que tá trabalhando num novo jogo e tal, mas é fato que se eles estão, não vão falar agora. A menos que vaze. E sim, galera, vai vazar, vocês sabem, né? Ultimamente, o tema samurai, ele tem sido muito usado nos jogos, né? Vimos o tão fodástico e no qual eu amo de paixão, Nioh, né? E na E3 desse ano, sabemos que vamos aí encontrar no próximo ano, 2019, mais dois games com a mesma ideia, que é o Sekiro, Sekiro, não sei, e Ghost of Tsushima, que deixou todo mundo babando na gameplay que foi mostrada, né? Parece que mais e mais o tema tá sendo abordado e, tipo, não teria a hora melhor, na minha opinião, pra Ubisoft vir arrebentando aí com os dois pés no peito, mano, apresentando pra gente um novo Assassin's Creed Japonga, tá ligado? O que vocês acham? Eu acho fodão. Até porque, com esse novo esquema, né, que eles tão fazendo aí de RPG, velho, vocês já pararam pra imaginar quantas armas e quantos trajes fodásticos a gente ia ver, meu, no tema japonês, né, meu? Eu nem, eu viajo. Se a Ubi pensa em dinheiro, ela deve sim ouvir os fãs, né? E colocar um assassino japonês zika, zikizera, pra galera curtir. Seria a venda certa, mano, tipo, um estouro de vendas, na minha opinião. Algumas dessas imagens, galera, que vocês tão vendo aí passar, né, elas não são fã-made, tá ligado? Elas foram desenhadas, sim, por um artista que trabalhou na Ubi, né, e vazou com elas. Mano, tipo, sério, é a minha aposta. E a de vocês, é também? Vocês acham mesmo que a empresa já estaria aí desenvolvendo um novo Assassin's Creed com a temática Xing Ling, mano? Seria uma boa ideia? Vocês esperam por isso? Ou acreditam aí, sei lá, que isso seria legal em um outro momento e que agora o novo game devia abordar uma temática diferente? Cara, deixa aqui a sua opinião. Eu quero muito saber o que vocês pensam a respeito disso, se estão de acordo com essa teoria, se vocês querem que seja, né, um game japonga ou não, né? Coloquem aqui a teoria de vocês também pra gente poder discutir. Não se esqueçam que temos um grupo no WhatsApp exclusivo pra isso, tá? O link tá aqui na descrição. Junte-se a nós que vai ser bem divertido discutir e conversar a tal a respeito disso aí. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!